Seguindo ainda com notícias da cidade de Passos, uma mulher foi presa por injúria racial. Ela é suspeita de cometer o crime contra o motorista de uma ambulância do SAMU logo após o pai dela morrer. Uma mulher de 42 anos foi presa por injúria racial contra o motorista de uma ambulância do SAMU e por desacato contra policiais em Passos. Segundo a polícia militar, as ofensas aconteceram depois que o pai da suspeita teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. Segundo o boletim de ocorrência, o SAMU foi acionado para o atendimento e os funcionários tentaram reanimar o paciente de 75 anos em parada cardiorrespiratória, mas o idoso não resistiu e morreu. Os plantonistas relataram que enquanto faziam o atendimento, a filha do paciente tentava filmar e atrapalhar o trabalho. Por isso, então, eles acionaram a polícia. Ainda de acordo com o BO, a mulher teria dito que mataria a si mesma e dois cachorros que estavam na casa. Diante do ocorrido, os policiais optaram por levar a mulher para receber atendimento na UPA, mas ela recusou e continuou com os xingamentos. Logo após, ela começou a agredir os funcionários do SAMU com chutes e socos. Segundo o BO, para imobilizar a mulher, um dos policiais deu um mata-leão e o outro algemou os braços da suspeita. Durante a imobilização, ela ofendeu um dos funcionários do SAMU com injúrias raciais. Tanto a injúria racial e o desacato foram presenciados pelos funcionários do SAMU e pelos militares. Diante disso, ela foi presa em flagrante. Ainda de acordo com o BO, um dos policiais teria utilizado spray de pimenta no rosto da mulher após ela ter resistido ser colocada na viatura. A suspeita foi encaminhada para a UPA de Passos, onde foi atendida pelo médico, que passou uma medicação a ela. No entanto, a mulher se negou a tomar os medicamentos. Após a recuse com autorização médica, a mulher foi liberada e levada para a delegacia. Nesta segunda-feira, ela deu entrada no presídio de Passos. O corpo do pai da mulher ficou sob responsabilidade do outro filho dele.